A bola está rolando, são 45 minutos de emoção, do lado direito, Alemanha, e do lado esquerdo, porque alguns torcedores começam a brigar no estádio, mandou para a área, ele susta para o lado e para o outro e pode cruzá-lo. Confiada Pienta Zigue Gol Chuta para o gol Fringues Chuta para o gol Na trave Seu marcador é muito forte Jogou para a área Altaís Carasuz Caminado Fringues Encontro Brincues Apocalipse Há, que é seguro Bala, 3 Yanker Close Ustur Cualco de cabeça Sass Fringos Fringos Passou Teno Atrapalhando a jogada Chegou Yanker Roof Yanker Can I see? Fringos Yeah, the people are out Yanker Aperto Ergum Close Pass de cabeça Rakan Segura Aperto ou a falta Zig Aperto Gol Lindo Confira comigo no replay Tala Asturk Yanker Yanker Alpine Zig Lateral Vai livre de marcação Passou Perdei Tiro de meta Uh, você erraria esse gol Até furava a rede Dali Filho da primeira etapa Iniciou a partida Cruzado 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 Zigue Cruzado Trabalhando o tempo. Que beleza! Ele carrega a bola de uma tremenda categoria. Isto! Cabeçaia! Alguns torcedores começam a brigar no estádio. Inverteu! Schneider! Sass! Luke Zagel! Schneider! Ele escapa da marcação! Ramo! A defesa parou, mas não tem pedimento! Superou! Perdeu! Quarta de cabeça! O bola é bonita agora nozinho! O Loco é prático! O gol! O que é Iber? Vai chutar o ovo na ilha? O que é Iber? Close! Passa de cabeça! Altaio! Metzelda! Close! Enver! Red! Que bobagem! Pesamento! Pesamento! Rami! Passou! Balak! Não tem impedimento não! Ficou na área! Ficou na área! Assustou! Assustou o goleiro! Ele escapa da marcação! Sass! Lateral! Tiro de meta! Tiro de meta! Zig! Tiro de meta! Tiro de meta! Tiro de meta! E vem aí o brasileiro 2002! Tiro de meta! Vem aí o brasileiro 2002! Verde! Vai bola! A minha altura! Bala, cê! Cruza bem. Perdoa. A zaga se adiantou e o atacante ficou completamente impedido. Raminola. E entra. O problema é que ele quer fazer tudo sozinho. Lateral. E agora vamos ao comentário. E agora vamos ao comentário.